Aconteceu na Casa de Portugal a festa de encerramento do ano letivo da creche escola Grandini. Os familiares compareceram em grande número para acompanhar as apresentações dos alunos, que interpretaram e dançaram, emocionando a todos presentes. Não tem nome, nem apelido, nem estimação. Sou jumento e pronto. Na minha terra também me chamam de jegue e me botaram para trabalhar na roça a vida inteira. Trabalhar feito jumento para, no fim, nada. Bamboleta pequena que vem para nos saudar. Venha ver o caro lindo que hoje é noite de Natal. Juntos do ano letivo da escola e me botaram para completar. Juntos do ano letivo da escola e me botaram para腐stas. Mãe se encontrou na Casa de Chile. Juntos do ano, Ame se ensina em grande, Juntos do ano, Ame se ensina em grande, Juntos do ano, Ame se ensina em grande. Maria do Rosário, que faz parte da equipe diretiva da Crest Escola Grandini, falou sobre o encerramento de mais um ano letivo. Mais um ano, muita alegria, muita emoção. Foi a demonstração da capacidade de todas as nossas crianças, da educação infantil, do ensino fundamental. Foi a conclusão de um trabalho de um ano letivo. E a gente só tem a se emocionar e ficar muito feliz, porque aquilo que a gente preconiza é o que está acontecendo. Nós pensamos no ser humano, na solidariedade, na amizade e principalmente no respeito ao próximo. E as crianças hoje fizeram lindo, demonstraram aí a sua capacidade e o que eles aprenderam no dia a dia da escola. Então, para nós é só alegria. Um dos momentos de muita emoção aconteceu com os alunos do primeiro ano que demonstraram para os familiares o domínio da leitura. Boa noite, senhores pais, professores. Aqui presentes, é com imensa alegria que parabenizamos os nossos amigos do primeiro ano pela linda jornada que ora se inicia em suas vidas. E viviam cantando logo cantinhos e falando ditados populares. Na casa desses cembrex, a vida de tal é o mundo encantado, o mundo dos livros. O nome lá nasceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro de 1865. Estudou medicina e direito sem concluir nenhum dos cursos. O livro é parte de diversões, cheio de sons coloridos, cheio de doces curtidos, cheio de luzes e galvanas. Rosário falou sobre esse momento marcante da alfabetização. A alfabetização é um marco na vida de todos nós. É onde inicia todo o processo de conhecimento, a leitura, a importância da leitura, o escrever, o ler, o compreender o que estão escrevendo. E aí você viu as crianças de seis anos totalmente alfabetizadas, estão entendendo a importância da leitura. Nós fizemos um trabalho muito grande de literatura e realmente é um momento de emoção para todos nós, para os professores. E eu só tenho a agradecer a todas as famílias por confiarem naquilo que elas têm de mais sagrado, que são os filhos, para que nós juntos participássemos da educação dessas crianças. Agradecer a toda a equipe de professores, funcionários da creche Escola Grandini, porque sozinhos com certeza nós não faríamos nada. E essa equipe é que sustenta e leva a nossa mensagem, leva os nossos objetivos e ela realiza tudo aquilo que a gente sonha. A alegria e emoção tomaram conta do Salão Social da Casa de Portugal com a chegada de Papai Noel. O Salão Social da Casa de Portugal com a chegada de Papai Noel Em 2013, a creche Escola Grandini terá duas sedes para melhor atender aos alunos. É, que bom, né? É resultado de trabalho, com certeza resultado de muita seriedade, de muito compromisso com a educação. Nós sabemos da importância da educação infantil na vida das nossas crianças e da educação básica. E precisamos ampliar nosso espaço. Ano que vem, já estamos com uma outra sede que vai funcionar o ensino fundamental. As nossas crianças estão crescendo e precisamos de um espaço mais adequado para eles. Então continuaremos aqui na Várzea, na rua Manuel José Lebrão, ali com a educação infantil, e na rua Ieda, na Tijuca, com o ensino fundamental. Parabéns pelo evento de hoje, pelo trabalho e que em 2013 possamos estar juntos novamente nessa cobertura do evento aqui da creche Escola Grandini. Se Deus quiser, estaremos juntos. Agradeço a você, a sua presença, a TV Cidade, que vem trazendo para a Teresópolis sempre uma mensagem positiva de elevar a autoestima da nossa cidade. E desejar mais uma vez a toda a Teresópolis saúde, paz, harmonia e um futuro muito mais próspero para todos nós. Vestira de uma vez toda a mágoa do seu coração Está na hora de soltar a criança que existe em você Pega o barco da alegria sem medo e navega Deixa o teu amor fluir natural Porque vale a pena Porque a vida é linda Porque é Natal Você pode, se quiser, dividir pra somar com alguém Um sorriso, uma palavra de amor não machuca ninguém Hoje pode ser um tempo melhor do que ontem Basta cada um fazer seu papel E não tem desculpas Todo mundo pode ser Papai Noel Vem me dar de presente o teu perdão Um abrigo, um abraço, atenção Um brinquedo, uma luz, abre o coração Um amigo de fé, traz o céu pro chão Vem se dar sem pensar em receber Teu carinho no escuro é um clarão Tem alguém precisando de você Um feliz Natal Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Legenda Adriana Zanotto